Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje um unboxing exclusivo de um lançamento da Obras-Primas do Cinema, que é uma super parceira aqui do nosso canal, que lança o box exclusivo, coleção Amicus Productions. Mas vamos para o unboxing. Bom, e é nessa edição, belíssima por sinal, que temos um Digistec com três DVDs e seis clássicos, todos remasterizados, dessa produtora inglesa que ficou conhecida como a maior rival da Hammer. E é nesse ponto aí do vídeo que eu me sinto na obrigação de mostrar outra coleção da Obras-Primas do Cinema, que é a coleção Estúdio Hammer, que até o momento já conta com três volumes. Mas lembrando aí que lançados mesmo, só temos o volume 1 e o volume 2, e o volume 3, na data do vídeo aqui, está em pré-venda ainda. Eu já mostrei esses dois volumes aqui no canal, todos os detalhes para vocês. E para quem não assistiu, não conhece e quer conhecer essa outra coleção da Obras-Primas, é só clicar no card aqui em cima, que está aí o link dos vídeos. Bom, e eu espero muito que isso aconteça com essa nova coleção da Obras-Primas, que novos volumes sejam lançados dessa produtora, que foi responsável por muitos filmes importantes para o cinema de horror. E agora vamos conhecer aí os seis filmes reunidos nesse box. O box ficou, na minha opinião, lindo demais. Essa luva aqui da capa ficou sensacional. Com a arte aí de cada filme que compõe esse box. Aqui a gente tem a lombada do Digistack. E aqui atrás nós temos a apresentação da edição, como eu já falei para vocês, é uma edição em Digistack com três DVDs, seis cards, e também mais de uma hora de extra, gente. Isso aqui é muito legal, esse box está muito completo, digno aí para qualquer coleção de... Bom, e no disco 1 nós temos Madhouse, filme de 1974, com Vincent Price, e também Peter Cushing, no elenco. Em Madhouse, filme conhecido também como Doutor Morte, temos aqui uma grande homenagem a Vincent Price. O detalhe fica para a maquiagem do filme. Quem mais ousa dizer aí que esse é um dos melhores filmes de Vincent Price? Na minha opinião, eu diria que sim. Eu acredito até que colocaria aí no top 3 dos filmes do Price. Bom, e dividindo o espaço no disco, temos A Cripta dos Sonhos, filme de 1973. Temos aqui um filme dividido em vários contos, cada um com suas excelentes atuações. E indo para o disco 2, nós temos Os Gritos que Aterrorizam. Filme de 1973, outro filme com uma boa história e que traz Peter Cushing no elenco, arrasando aí como sempre. Bom, e dividindo o espaço no disco 2, nós temos Contos do Além, que é um filme de 1972, mais um com Peter Cushing no elenco, nessa antologia clássica. Temos aqui as típicas histórias de contos da cripta. Para quem gosta de filmes de terror no formato episódio, temos aí um prato cheio. E indo então para o disco 3, nós temos As Bonecas da Morte, que é um filme de 1966, filme escrito por Robert Bloch, autor aí também de psicose. Uma história que envolve, sem perder a dose certa de suspense. Sem dúvida, o final é bem assustador e eu diria até macabro. Encerrando a edição, nós temos Horror Hotel, filme de 1960. Neste temos Christopher Lee, marcante como sempre. Acredito que o filme ser em preto e branco deixa o clima dele ainda mais sensacional. Eu tenho certeza que esse filme vai entrar no seu top 5 de filmes sobre bruxaria. E lembrando, como eu falei para vocês, nós temos mais de uma hora de material extra com making of, entrevistas e etc. E aqui nas especificações, o áudio somente em inglês, com legendas em português, e os filmes coloridos e preto e branco. Nossa, gente, olha isso. De quebra aqui no Digistec, a gente já tem essa imagem de Dr. Morte, sensacional. Aqui então a lombada do Digistec. Uau! Olha isso, gente. Obras-Primas, ela sempre, ela impressiona, na verdade, essa questão gráfica, né, das suas edições. Meu, gente, olha, olha que coisa mais linda isso aqui. Vou mostrar para vocês, começando aqui com os cards. Todos os cards aí no material super resistente. Contos da Cripta, Horror Hôtel, Uau! Madhouse, perfeito, gente, perfeito! Muito legal! E além dos cards, né, a gente tem uma apresentação, eu diria que perfeita, né, aqui com o bolsinho lateral, dessa vez eles usaram uma única imagem aí para complementar aqui o fundo do Digistec, achei isso aqui perfeito. E aqui no disco 1 nós temos Madhouse, dividindo o espaço com a Cripta dos sonhos. E uma imagem aí de cada filme. E no disco 2 nós temos os gritos que aterrorizam com contos do além. Também dividindo aí o espaço no disco aqui de cada imagem do filme. e aqui o fundo então muito legal. Gente, olha essa impressão aqui dos discos. As bonecas da morte e Horror Hôtel no disco 3 também com uma imagem de cada filme. para quem curtiu o vídeo não esquece deixe aí o seu joinha isso é muito importante aqui para o canal para alcançar novos colecionadores e se você está chegando aqui pela primeira vez por favor inscreva-se não esquece ative o sininho aqui embaixo porque eu quero te ver no próximo unboxing. Então é isso um beijo grande até o próximo vídeo e tchau!